MÚSICA 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 Mas por que de eu ser assim? Porque trago dentro em mim Tanta morte e tanta vida Nesta fogueira inconstante Ora chama crepitante Ora cinza vencida Quase sempre esta descrença Esta diferença Cortada, ultrajada E repente esta fé Esta descrença em Porto Pé A diluzei derrubada Quase sempre partia Com quem tem no dia-a-dia Meus velhos sonhos perdidos E logo a fúria incontida Onde despertego a vida Quando ela é o milho aos vencidos Ai, quem me dera ter paz Quem me dera ser capaz Como vos negar a minha mão Abre-se do ar, um amigo Libertar-me do castigo Deve sentir o meu irmão A traiçoeiro amigo Liberta-me do castigo Liberta-me do castigo Nem sentir o meu irmão